Amém, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, assim abrir o nosso culto soleno ao Senhor nosso Deus, neste dia de manhã, nesta dia de manhã, amém? Se não nos quiserem chamar, o segundo domingo do Advento, não tem problema, o segundo domingo, o segundo dia do Senhor de Natal 2022, com alegria estamos na casa do Senhor. Oremos então, amado Deus e Pai, toda honra e glória sejam dados a Ti. Que o nosso culto, a nossa celebração seja para Ti, Senhor, e chegue diante de Ti, como um perfume de um cheiro suave de um povo que Te adora. Pai eterno, obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui. Fortalece-nos e leva-nos, conduz-nos, atrai-nos à Tua presença. Que verdadeiramente saiamos deste lugar cheios da Tua presença do Espírito Santo e possamos proclamar as boas novas do Evangelho continuamente. Que este Natal seja Cristo Jesus o centro, que nós possamos-te bem dizer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia, Lucas 1. Nós iremos continuar hoje o texto que começámos a semana passada em Lucas. Nós estamos falando os anjos no primeiro Natal e eu creio que os irmãos tenham pensado sobre isso. Amém. E eu estava esta semana a conversar com um colega de Ministério e disse-lhe que estávamos a estudar os anjos no primeiro Natal e lá para o fim de Dezembro a gente espera ver anjos aqui. E ele disse, good luck with that. Brincadeira, irmãos. Esperámos ver a Palavra de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas e as nossas vidas transformadas. Amém. É isso que nós queremos ver neste Natal e sempre. Então, amém. Abra a Palavra do Senhor então, Lucas 1. Vamos ler o versículo 29. 28 e 29. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Até aqui a Palavra do Senhor, pode ficar sentado. Maria foi agraciada por Deus de uma forma especial e nós temos sido agraciados por Deus de uma forma tão especial e tão sobrenatural que Cristo Jesus, que é o centro do Natal, é o Senhor das nossas vidas. Amém. Eu espero que você se alegre no Natal, espero que você se alegre nesse dia bonito que Deus fez. Já com um pouquinho de cheirinho de inverno, não é? De neve. Está bonito lá fora, irmãos, está? E hoje é aquela neve porque todo mundo gosta, não é? Vem e vai. Não é daquela que fica. Então, acho que vai estar tudo bem. Mas estamos alegres. Amém. Porque o Senhor é bom e grande a sua bondade. Amém. Vamos cantar para o Senhor com alegria. Vamos cantar os hinos de Natal que os nossos irmãos se têm disposto a praticar e a tocar e a cantar para nós. Mas nós vamos cantar é para o Senhor. Amém. Então fique de pé, canta ao Senhor com alegria, com júbile em seu coração. Amém. Dois, um. Dois, dois. Dois. Amém. Amém, amém. Para os senhores irmãos, os irmãos que cantem connosco suas anjos proclamando, amém? Amém. 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 Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores Ver o infante celestial E acrescentam seus louvores Ao louvor celestial Glória a Deus nas alturas 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 Berço rude lhe foi dado Mas do céu lhe vem louvor Ele é o salvador amado Bem merece o nosso amor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Povos, tribos, celebraio Glória a Deus também dizei De joelhos adoraio Ele é o Cristo grande rei Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E o hino que nós vamos cantar a seguir é Noite de paz, noite de amor E sabem porque é que é noite de paz? Não é porque as guerras acabaram Porque não há registro nunca na história de que Houve um dia ou algum Houve muitos cessar fogo Mas nunca houve a eliminação de guerra É paz porque existe paz entre a nossa alma e Deus É essa noite É essa noite É essa paz que simboliza E essa paz que ninguém pode roubar Porque é a paz que Deus dá E mesmo no meio de tribulações E angústias E guerras E rumores de guerras A paz com Deus Que é essa ninguém pode roubar Amém? Porque é essa vem de Deus Glória ao teu nome, Senhor Noite de paz Noite de amor Tudo dorme em dedor Entre os astros espagem a luz Bela indicando-me-lhe Meu Jesus Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Noite de amor Ouvir fiel Pai é o pastor Coros celestes que cantam a paz Que nesta noite sublime nos traz O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor Noite de paz Noite de amor Oh, que belo Esplendor Paira no rosto do meigo Jesus E no presépio do mundo A luz Astro De eterno Fogo Astro De eterno Fogo Amém Agora não, Senhor Os irmãos podem sentar Amém Louvado seja Deus Amém A semana passada na nossa mensagem Na primeira Mensagem De os anjos no primeiro Natal Nós falámos de Falámos de Zacarias E a forma como Zacarias recebeu A visita do anjo O anúncio E a forma como ele reagiu Ele reagiu com incredulidade E por essa causa ele ficou mudo Nesse contexto nós dissemos E aplicámos às nossas vidas Que verdadeiramente nós ouvimos A palavra de Deus várias vezes E ouvimos mensagens E porque nós não queremos O suficiente para que a nossa vida mude Nós ficámos mudos E não falámos das grandezas de Deus Elas não são aplicadas a nós Não porque Deus não é grande Não porque Deus não é sublime Mas porque nós simplesmente Muitas vezes não ficámos atentos Àquilo que Deus fala E temos incapacidade de querer Aliás, amados irmãos Sempre tenha em mente Que você é incapaz de querer no Evangelho Que você é incapaz De se voltar para Deus Por isso é que a cada dia O buscamos Por isso é que a cada dia Nós necessitamos E dependemos do Espírito Santo Isso também é adoração A dependência do Espírito Santo Nós dependemos de Deus Não só dependemos de Deus Para a nossa vida física Que nós nem o ar que consumimos Podemos produzir Ou produzimos Ninguém carrega uma botija de gás De oxigênio E ainda que você conseguisse Carregar Para que você não dependesse de Deus Para respirar Você dependia de Deus pela vida Você dependia do sol Que não aquece Da neve que parou de cair E você dependia De todas as coisas Porque você depende de Deus Da comida Das plantas De todas as coisas que Deus dá Somos dependentes Ora se nós temos uma vida física Que depende de Deus Nós temos uma vida espiritual Que muito mais depende de Deus ainda Totalmente dependentes Por causa da nossa natureza Pecaminosa Que nos levou A pecar contra Deus E como tal Somos Alvo Justamente Justamente Com justiça Da ira de Deus Dependemos de Deus Para que nós voltemos Das coisas espirituais Voltemos para aquilo que é santo Irmãos Esta época de Natal É uma época de muita alegria Para o cristão Nós sabemos que alguns grupos Preferem não festejar o Natal E a gente respeita isso A gente respeita A posição Alguns defendem Que não aconteceu nesta data Os estudos mais recentes Dizem que possivelmente Aconteceu nesta data Há uns anos atrás Ou se esta pregação Fosse há 10 anos atrás Eu diria Irmãos Não aconteceu em dezembro Hoje não posso dizer mais isso Porque estudos Aí chegam à conclusão Que existe uma grande possibilidade De Jesus ter nascido Precisamente no inverno E não na primavera Como se supunha Há um tempo atrás Mas não entrámos Nesta discussão Também não entrámos Na discussão Qual é a origem Da árvore natal Ou a origem do Natal Respeitámos Quem entende diferente Sabemos que Dentro da América Para a América do Norte A árvore natal Tem muito mais significado Por exemplo Do que para outros países Inclusive Da América do Sul Right Porque na América do Sul Uma grande parte Dos países Agora é calor E como tal A árvore natal Não faz tanto sentido Como nós aqui O que é que eu quero dizer com isso O pinheiro É a única árvore Que fica verde Nesta altura do ano Na América do Norte Então você caminha por aí E você vê Que ela se distingue De tudo o resto Todas as outras árvores Estão sem folhas Estão Sem Parece Sem vida E o pinheiro mantém E porque Jesus Falámos de nascimento Jesus nasceu Nós trazemos E usámos o pinheiro Como essa imagem Da árvore Que permanece verde Obviamente Em países onde agora É verão Como por exemplo O Brasil Não tem esse significado Certo? Faz sentido? Mais ou menos isso? Então para nós Aqui na América do Norte Tem mais sentido ainda O frio Nos ajuda a pensar Como o pinheiro Fica verde Que Deus mantenha-nos Assim Vivos Para a sua glória Que aquilo que está À nossa volta Não nos perturbe Olhamos à nossa volta E o mundo Nos quer atingir E quer atingir A nossa fé E assim como o inverno Não tem uma grande Influência Ao ponto de destruir O pinheiro Que assim a nossa fé Possa ser firmada em Cristo E as influências do mundo Não possam destruir Jamais Jamais venham a destruir Ou prejudicar A nossa fé Em Cristo Que possamos ficar firmas E fiéis No Senhor Não sei quantos de vocês Sabiam nesse sentido Da árvore natal Porquê um pinheiro E porquê a árvore natal Na nossa tradição cristã Evangelica Na América do Norte Nós usamos Então o pinheiro Amém? Eu sei que você Fica na dúvida O pinheiro de plástico O pinheiro natural O cheiro do pinheiro Agora até Até isso dá para fazer fake Comprar aqueles pozinhos Ontem eu e minha esposa Andámos a procura E não encontramos Que você coloca na árvore E dá um cheiro de pinheiro Numa árvore de plástico Mas quase o carro elétrico Que tem barulho agora Ou o café Que não tem café E chama-se descafenado Um monte de coisas fake Hoje Que Deus nos ajuda A sermos verdadeiros Amém? No meio disso tudo Amém? Louvado seja O nome do Senhor Então o Natal Para nós Irmãos É uma época bonita Donde a celebração Nós celebramos O nascimento Do Salvador E do Senhor Jesus Cristo Nós celebramos A Cristo Jesus Nos alegramos No Natal É uma época Ótima para evangelizar Tem os cartões aí Irmãos Tenham aí cartões No final Eu vou pedir Que o irmão Júlio Por favor Tenha alguns cartões Com ele para entregar aos irmãos Que os irmãos quiserem levar Leve cartões Use para você É uma boa forma De testemunhar E hoje A irmã Maria Estava mostrando um cartão Que trouxe consolo Ao coração dela Um cartão de Natal Irmãos É uma época ótima Para evangelizar Celebre o Natal Prepare um Natal Melhor da sua vida Faça o melhor Porque o Natal Melhor da sua vida Porque o melhor da sua vida É Cristo E a cada ano que passa Você está mais perto do Senhor Mais firmado Na rocha que é Cristo A sua fé aumenta Então cada vez Você tem um Natal Mais bonito Mais glorioso Mais fantástico Que não depende De presentes Não depende Correrias para as lojas Não que não faça parte Mas depende Do Senhor E Salvador Jesus Cristo A razão E o centro Do Natal Amém? Você está se preparando Para um Natal bonito Para louvar e agradecer a Deus Assim eu espero que seja Assim Deus nos conceda Em nossas vidas Vamos ler a palavra A palavra do Senhor Desde o versículo 26 Do capítulo 1 de Lucas Até o versículo 38 Um texto que os irmãos Possivelmente conhecem Quase de cor Mas eu vou pedir Que você À medida que abra a sua Bíblia Ou que pegue no seu telefone Ou tablet Ou você fique de pé Para que possamos assim Ler juntos a palavra do Senhor Lucas 1 Versículos 26 Ao versículo 38 No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Cidade da Galileia A uma virgem prometida Em casamento A certo homem Chamado José Descendente De Davi O nome da virgem era Maria O anjo aproximando-se dela Disse-lhe Alegre-se, agraciado O Senhor está com você Maria ficou perturbada Com essas palavras Pensando No que poderia significar Essa salvação Mas o anjo disse Não tenha medo Maria Você foi agraciada por Deus Você ficará grávida E dará à luz um filho E lhe porá o nome de Jesus Ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus Lhe dará o trono De Davi e seu pai E ele reinará Para sempre Sobre o povo de Jacó Seu reino Jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso Se sou virgem? O anjo respondeu O Espírito Santo virá O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo Cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Sua parente Terá um filho na velhice Aquela que dizia o ser estéreo Já está em seu sexto mês Pois nada é impossível Para Deus Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Então o anjo A deixou De pé como estamos Oremos Pai Que a tua palavra Seja vida e luz Nas nossas vidas Ela é vida e luz Mas que ela seja Em nossas vidas Que em nosso coração Abundantemente Possamos receber a tua palavra E levarmos a cumprimento Pela ação sobrenatural Do teu Espírito Santo Em nossas vidas Nós te adoramos Em nome de Jesus Amém Vãos podem ficar sentados Maria era uma jovem Prometida em casamento Percebemos isso do texto Lemos o texto Percebemos isso do texto Ela não conhecia Varão Portanto ela era virgem E ela era parente Numa outra tradução diz prima De Isabel E Isabel já estava grávida E ela Em sexto mês Em sua velhice Falámos sobre isso Semana passada Lembram-se Quando nós falámos De Zacarias O anjo veio No seu Zacarias E Zacarias disse Que ele estava velho E que a sua esposa Era avançada em dias Lembram-se Que ela é um homem sábio Vamos dizer que a esposa Era velha E ele então disse Que a esposa Estava avançada em dias Mas aquilo Para Deus não é impossível Porque Deus faz O que Ele quer Ele é o Deus soberano Sobre todas as coisas Por favor nunca esqueça isso Deus é soberano Sobre todas as coisas Ele faz o que Ele quer Quando há uma coisa A acontecer na sua vida Que você não podia Ver que isso iria a acontecer Mas você não podia imaginar Que isso iria a acontecer Saiba Que Deus é soberano Ele não esqueceu Ele não Ele não foi apanhado Despremenido Você pode Mas Ele não foi A próxima vez Que você for na estrada E o seu carro furar Entenda Que só você ficou surpreendido Deus sabia que Ele ia furar Tem mais Deus até permitiu Deus até pode ter feito Como que tenha furado Para que você tenha Que aprender alguma coisa Eu acho que o nosso maior erro Quando alguma coisa acontece Fora do nosso controle É esquecermos de perguntar Senhor O que é que eu tenho Que aprender com isto Talvez se a gente Fizesse mais isso A gente crescia mais rápido Espiritualmente A gente seria mais forte E Deus seria mais honrado E glorificado em nossas vidas Mas é tão difícil Não é? É tão difícil Deus nos ajude Então Maria É o que sabemos sobre ela Era uma jovem Prometida em casamento Ela não conhecia Varão E ela era parente de Isabel E Isabel estava grávida Em sua velhice E então o anjo Aparece a Maria No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel Nazaré Cidade da Galileia A uma virgem Prometida em casamento A certos homens Chamados José Se dentro de Davi O nome da virgem era Maria O anjo aproximou-se dela E disse Alegre-te Alegre-se Agraciada O Senhor está com você Bonita salvação Bela salvação Maria Você é uma mulher Agraciada E o Senhor Está com você Mas lembrem-nos Que esta mensagem Veio de um anjo E assim como Não é comum Nos nossos dias Não era comum Naquele tempo Que anjo aparecesse Nós vemos anjos Atuando Fortemente no Natal Mas você não vê Anjos aparecendo E desaparecendo Todo o tempo na Bíblia Você vê momentos Então a gente não fica À espera da visitação De um anjo Aqui Como eu disse Semana passada Não tem anjo Vondo nisto lugar Que a gente possa ver Mas pode Sabemos que o anjo O Senhor acalma Pouso redor Diz que o teme E os livra Mas sabemos Que a revelação Nossa Hoje vem pela palavra De Deus A sagrada Bíblia E não através De uma voz Do além Que nos vá dizer Alguma coisa Não que Deus Não possa fazê-lo Mas sabemos Que a palavra Do Senhor A verdade bíblica É a revelação Completa Para as nossas vidas Nós não esperamos Uma revelação Nós não oramos Por uma revelação Nós oramos Por uma iluminação Há que diferença Tem isso Toda Revelação É a ministração De alguma coisa nova Iluminação É o Espírito Santo Vindo agindo Em nossas vidas Abrindo a nossa mente Para a revelação Antiga Eu gosto De coisa velha Ainda que eu sou Novo Brincadeiro Eu gosto De coisa antiga Eu gosto Da palavra Antiga A palavra Ensinada Ao longo De dois mil anos A palavra Que não muda A palavra Que é fiel A gente não gosta De inovação Até que a gente Tenta Por o máximo Que pode Ter um culto Bem simples Como os irmãos sabem É o nosso foco O culto Mais simples possível Para que a única estrela Seja Cristo Jesus Para o único Que seja exaltado Seja o Senhor Deus Todo-Poderoso É por isso que o nosso culto É simples Não tem estrela A não ser Cristo Não tem nada Que possa perturbar A adoração Ao Senhor Jesus Cristo Amém Tudo que tem menos Tudo que tem menos De dois mil anos Em teologia É questionável E tudo que tem menos De duzentos É possivelmente Novo É mentira Porque Deus não esperou Que ninguém nasce agora Para revelar uma coisa Que Ele nunca tenha revelado antes Deus não esperou Dois mil anos De história Para que você Nascesse Para que você Tivesse uma revelação nova A revelação é a mesma A iluminação Ela continua sendo Renovada Na vida De todos os salvos Nem a iluminação É nova A iluminação É o entendimento Da palavra de Deus Amém Na pregação No ensino Na oração Em que Deus nos faz Entender a sua vontade Mas naquele momento Naquela altura De uma forma específica Proveu a Deus Lembra que o cano Também não estava fechado E lembra que esse momento Era único Foi único na história da humanidade É o centro da história da humanidade A redenção Porque afinal de contas A nossa vida Nesta terra É o plano de redenção É o desdobramento Do plano de redenção Conforme a vontade de Deus E é isso que a Bíblia fala Por isso é que o centro Da palavra de Deus Não é o livro de salmos Isso é na ordem Do número de páginas Mas sim É a vinda de Cristo Jesus A sua morte e ressurreição A sua obra Morte e ressurreição Por isso é que você está A ler o devocional De Natal Os 24 dias de Natal Que você vai cobrir Todo o evangelho de Mateus Espero que você esteja Acompanhando E se não me engano Hoje era o Mateus 15 Correto? 14? Estou a olhar para mais aba Porque ela te lo dizia há pouco Acho que era 15 Espero que você leia E leia o devocional E possa ajudar você A preparar-se para o Natal O nosso objetivo É que você se prepare Para o Natal E no Natal Você possa ler Com alegria E celebrar com alegria Aquilo que você tem Vindo a aprender Sobre a vida Morte e ressurreição De Jesus O anjo chegou E disse Salve a graciada Alex a graciada O Senhor está com você E Maria ficou perturbada E disse Mas que saudação É esta? O anjo disse Não tenha medo Maria E diz-lhe mais uma vez Você foi agraciada por Deus O anjo aparece Maria fica assustada O anjo diz Não tenhas medo Você foi agraciada por Deus Você já pensou Irmãos Que você foi agraciado Se você tem Cristo Jesus Na sua coleção Na sua vida Se você é salvo Você foi agraciado por Deus Com a maior bênção Que possa Maior que você pode imaginar Que é a vida eterna Você percebeu Que nós Os salvos Somos agraciados E às vezes Corremos atrás De bênção temporal Quando nós temos A bênção eterna Você não vai ser abençoado Você é abençoado Você está aqui esta manhã Porque você é abençoado Você está sendo abençoado Estamos sendo abençoados Com a palavra de Deus ministrada Porque eu estou sendo abençoado Porque se ela não abençoar A minha vida primeiro E eu não for restaurado primeiro Eu não tenho nada Para vos dizer Então eu começo muito antes A ser preparado Para este dia do Senhor Amém? Que é quando eu começo A estudar o texto Ou quando a gente Começa a fazer o programa E o bisbito mais Como é que a gente vai fazer As séries mensagens Começámos sendo abençoados antes Mas esta é a bênção de Deus Sobre a sua vida A ministração da palavra de Deus Mas essa é uma bênção Que vem decorrente Da bênção maior Que é a salvação da sua alma Você é abençoado Você veio esta manhã Porque você é abençoado É verdade que será Mais abençoado ainda Com a palavra do Senhor Assim que esperámos Orámos por isso Pedimos a Deus isso Mas nós somos abençoados E o anjo diz a ela Você foi agraciada por Deus Deus tem-nos agraciado Com a salvação Mas ele dá uma mensagem Para ela Difícil Que todo mundo Acha fantástico Porque nós temos a mania De imaginar o Natal A gloriosa beleza Da Mãe de Doura Que claro que ela é gloriosa Claro que ela é linda Mas a gente imagina assim A vaquinha O burrinho Eles cobraram o dentinho Aparece o burrinho Aparece o burrinho sorridente Com o dento lavadinho Tomou banho Até o burrinho tomou banho A vaquinha A gente põe lá As palhas douradas Lindo Jesus lá na Mãe de Doura Maria muito bem vestida Muito bem arranjada José Também bem apresentado A gente até esquece Que ele Possivelmente era bastante mais velho Que ela Quase a mesma idade A gente imagina Uns 20 e poucos anos Ela era bem mais jovem E ele parece Por relato bíblico Parece ser bastante mais velho Mas a gente coloca Aquilo assim E às tantas Vêm os pastores De smoking Todos bem preparados Lá sim Quase Os pastores estavam lá No campo A gente põe a coisa toda Muito bonita Esquece que não tinha lugar Para eles A gente põe a coisa Muito bonita Sem perceber Que uma jovem Naquela época Não conhecia Varão Estava comprometida Com este homem E agora estava grávida A gente põe a coisa Muito bonita Porque a gente não lê Parece que não lê o texto A gente só Porque as imagens A gente diz que uma imagem Fala mais que meia palavras É por isso que muita gente Percebe escatologia Por causa do filme Lá que viu Deixados para trás E tem gente que percebe Do Natal Porque viu uma peça Do Natal Na igreja bonita Eu não estou a dizer Que o momento não é bonito Eu não estou a dizer Que não se deve ser celebrado Com beleza Nós põe a igreja O mais bonito que a gente puder A gente põe as nossas casas O mais bonito que puder Porque a época é bonita Mas a realidade Dessa beleza Não está naquilo E na responsabilidade Que Maria recebeu Mas sim no cumprimento Que a vinda do Messias chegou A beleza do Natal É que o Messias chegou Mas no momento Da forma que aconteceu Não era fácil Não foi fácil para José E não foi fácil Para Maria Sobre José falaremos Próximo domingo Assim nos permitindo o Senhor Mas para Maria Ela agora está grávida Como é que ela explica? E o Evangelho lhe diz Você ficará grávida E dará A luz um filho E lhe põe o nome de Jesus Eu disse Ele vai dizer Como? Peraí Mas eu tenho a minha vida Toda organizada Nos dias de hoje É alguém que acabou Já acabou o college Está para casar Já tem uma casinha Ou já está preparado Como é que vai pagar a casa Já foi aprovado o mortgage Já está com o carrinho à porta Tudo programado Para dar certo Na vida E agora vem o anjo E diz Peraí Não, não Como? Ela era virgem Ela não tinha conhecido o varão Ela própria pergunta isso Como acontecerá isso Se sou virgem Ela não questiona Ela não rejeita Mas ela pergunta Como? Peraí Não Anjo Anjo Bateu na porta errada Deve ser alguém do lado Porque Não E ela diz assim Como? Acontecerá isso? Se sou virgem E o anjo diz O Espírito Santo virá sobre você O poder do Altíssimo Cobrirá com a sua sombra Nunca se tinha ouvido falar Na história De tal coisa E depois disso nunca aconteceu Nunca se ouviu Falava esta manhã Nas comunical A nossa pregação A nossa mensagem É loucura Para o que parece Diz a Bíblia E claro que é A virgem ficou grávida Não existe Alguém a acreditaria? Alguém a acreditar nisto? Embora há um entendimento Embora há um entendimento De que Possivelmente Pelas interpretações Da Escritura Seria Aconteceria dessa maneira E muitas jovens Alguns entendem Que muitas jovens da época Estavam à espera Que acontecesse Mas entenda por favor A seriedade Daquilo que está a acontecer Com uma jovem Que está comprometida Com o marido Que está com a vida organizada E agora Se depara Com uma gravidez Da qual ela não tem explicação E ele diz assim O texto O anjo disse Assim aquele que há de nascer Será chamado Santo Filho de Deus E então ele dá-lhe o exemplo Da prima Ou da parente Nesta tradução A parente Nesta tradução Você vai contar Você vai contar a palavra Prima E Essa é a notícia Mas a beleza Do anúncio do anjo Eu deixei de propósito Para trás Eu saltei aqui Diz assim No versículo 32 E ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus Le dará o trono Davi e seu pai E ele reinará Para sempre Sobre o povo de Jacó Seu reino Jamais Terá fim O anjo diz Olha aquele que vai nascer Ele é tão grandioso Ele é tão maravilhoso E ele é o cumprimento Da profecia Ele se santará No trono Davi e seu pai Ele será grande Ele será eterno Ele se reinará Sobre o seu povo É claro que estamos a falar Da pessoa do Senhor Jesus Cristo E uma coisa que eu gostaria De chamar a sua atenção Neste Natal É a forma como as Escrituras Apresentam Jesus Como Rei É por isso Meus amados irmãos Que nós entendemos Quando Jesus disse Chegou o Reino dos Céus Quando João Batista disse Está chegando o Reino dos Céus Ou chegou o Reino dos Céus O Reino dos Céus chegou Nós temos um Rei Que é Jesus E hoje O Reino dos Céus Somos nós A Igreja Nesta Terra Jamais separe isso Tem muita gente Que está esperando E estou a falar Gente fiel Gente crente Gente salva Não estou a falar Nem do mundo Que está esperando Que vai acontecer O Reino dos Céus Nesta Terra Esquecendo o que está a acontecer agora O Reino dos Céus Está cá Jesus disse E Pedro disse assim O cumprimento Da profecia De 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 Joel Está aqui Diante de vós E nos últimos dias Derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne E os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão E os vossos Maceiros Terão sonhos E os vossos Veios Terão visões De que é que ele está a falar A igreja É apresentado A Maria Que o Rei Está chegando Ele se acertará E o Senhor Deus lhe dará O trono Davi A seu Pai O Rei Chegou Irmãos Você é parte Do Reino Você faz parte Do Reino dos Céus Haja como alguém Que faz parte Do Reino dos Céus Eu tenho ideia Ultimamente Irmãos Que a igreja Undercover Como é que diz Undercover Em português Disfarçada Disfarçada É isso Quando A paisana No Brasil Não se usa essa palavra A paisana Só para ver Que toda a gente entende Paisana O policial A paisana Que é aquele policial Que não está fardado Está disfarçado Às vezes Irmãos Eu entendo Que a igreja Cristo Jesus Está a paisana Está disfarçada Nesta terra Há gente que não entendeu Que é reinado Que temos um rei Que faz parte De um reino Olha se parece igual A todo mundo Você tem um rei Que é Jesus Você faz parte De um reino Que é o reino dos céus É o reino mais importante Sobre a terra É o único Que perdurará Para todo o sempre Todos os reinos Que irão Menos o reino De Cristo E você é parte dele Se você vive Neste país Espero Que você seja Um verdadeiro patriota Da América Claro Que é onde você vive Porque a gente tem mania De ser saudosista E ficar lá Pátria Do pátria Lá que está Do outro lado Do oceano Nós somos Deste país Este é o país Onde nós vivemos Espero que você seja Um verdadeiro patriota Vai votar Põe a bandeira Do 4 de julho Lá na sua casa A bandeira do 4 de julho A bandeira da América No 4 de julho Lá na sua casa É um patriota Certo? Você faz parte E você gosta De fazer parte Mas vai acabar Esse reino Sabia? Vai acabar Todos cairão Só um permanecerá Mas esse permanecerá Para a eternidade Então se eu gosto De pôr a bandeira Dos Estados Unidos No meu carro Eu gosto de pôr a bandeira Dos Estados Unidos Lá em casa Lá por todo o lado Depois a minha esposa Tem que arrumar algumas Porque Em frente da casa Atrás da casa Há tanta bandeira Quanto mais eu tenho Que me revestir E me encher Do reino dos céus Proclamar o meu Rei Jesus Anunciar as verdades Do Evangelho Me alegrar No reino celestial Do qual eu pertenço Que esse perdurará Para sempre Jamais cairá Nada o derrubará É o reino dos céus Ele será chamado O filho do Altíssimo Ele reinará para sempre E o seu reino Jamais terá fim Maria recebe esta palavra E depois é quando Ela pergunta então Como? O ángel explica como Virá sobre ti O poder de Deus A sombra do Altíssimo Tu cobrirás E é assim que vai acontecer E Maria responde A frase Que o meu desejo É que hoje No meu coração E em cada um de nós Nós possamos responder Mediante qualquer situação Da nossa vida Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua palavra Jovem Com a vida toda planeada Tudo organizado Casamento Casamento acertado Tudo direitinho O homem era o carpinteiro Possivelmente com tudo Já em ordem Agora ela está grávida Desmoronou tudo O que ela pensou Nunca ela pensou tal coisa Na vida não O anjo chega a dar-lhe Essa notícia E mediante aquela Benção de ser agraciada Espiritualmente Quando do outro lado Materialmente Fisicamente Era um problema Ela responde No seu coração Com toda a fé Assim seja Eu sou serva do Senhor Aconteça conforme Tu disseres O que tu disseres O que o Senhor falou É que aconteça Estou pronta Lembra o que é que Zacarias fez? A semana passada Estudamos Zacarias disse Não, não, não Não pode ser O que aconteceu com Zacarias? Ficou mudo Não pôde falar Até que acontecesse Ele também não tinha nada Para dizer Ele não acreditava Maria ficou muda Não, diz o texto Que nós continuássemos a ler Espero que você possa ler em casa Ela sai Vai visitar Após E vai visitar Isabel E tem aquele encontro Maravilhoso E depois ela tem o cántico de Maria A partir do versículo 46 Espero que você lê o texto todo em casa É tão maravilhoso A forma como Ela que se coloca Nas mãos do Senhor E louva o Senhor Diante de uma questão Que humanamente falando Era impossível E não só era impossível Ela era vergonhosa E não só era vergonhosa Era terrível Aos olhos da sociedade E ela não sabia Que me havia de lidar Claro que ao mesmo tempo Deus preparou todas as coisas E José também recebe uma visita Porque José está a pensar Deixá-la secretamente Já lembraremos isso Para a semana Deus preparou todas as coisas Que ele prepara Mas nem Maria Nem isso lhe pediu Ao anjo Vá visitar José Porque ele não vai gostar Desta conversa Eu não quero entrar Na piada do outro lá Eu não quero entrar Lá no outro Porque o outro tem Um piadão com essa história Mas a verdade é essa Ela não se virou Diz assim Ó anjo Vai avisar os meus pais Porque eles não vão acreditar em mim Vai avisar a minha família Aparece lá sobre a cidade Fala com alguém Porque Como é que eu vou explicar isto? Ela não pediu nada disso Ela simplesmente quis Que a vontade do Senhor Se cumprisse com fé Confiada naquilo Que o Senhor faria Ou seja Depois tu não tem nada A ver comigo Ela não Que o Pai Sérgio Não tem nada a ver comigo Eu não sou Maria Não vai acontecer comigo Já aconteceu Uma vez só Na história Por que é que estamos A perder tempo Com esta história? Por que é que estamos A gastar o nosso tempo Com o anjo? Então Maria Fará com eles os dois Por que é que está O relato Nas escrituras? Por que é que a gente Sabe tanto Do anúncio do anjo E da resposta de Maria E sabe tão pouco Sobre os antecedentes de Maria Ou sobre Gabriela Por que é que a gente Tinha este relato aqui? Como é que eu aplico Este texto à nossa vida? E talvez a minha maior dificuldade Irmãos A preparar estas mensagens Dos anjos do Natal Foi como é que eu aplico A nossa vida A cada uma delas Sem entrar no misticismo Errado E desesperar Uma aparição Ou uma coisa qualquer É como é que eu aplico Este texto à nossa vida E a aplicação deste texto À nossa vida À vida de cada um de nós Aqui começando por mim Como já disse É olharmos para toda A verdade divina E aceitarmos cada ponto Da vontade de Deus Dizendo Eis aqui o servo do Senhor Cumpra-se-me Segundo a tua palavra É nós entregarmos Nas mãos do Senhor Todas as coisas Sabendo Que desde que a vontade Dele seja feita Ainda que seja contrária A nossa Ainda que seja contrária Ao nosso plano Louvado e adorado Seja o nome do Senhor Que Ele cuidará Todas as coisas Para a glória Dele A vida de Maria Foi das mais difíceis na Bíblia A vida de Maria Foi das mais difíceis na Bíblia Sabia? Você já olhou bem Tudo sobre Maria Embora nós Claramente Ela não é Mãe de Deus Lógico que não é Foi mãe de Jesus Ela não é Mais santa Do que você Se você é salvo Em Cristo Jesus E não estamos aqui A fazer uma exaltação A Maria Nem um culto a Maria Deus nos livre De tal pecado Não venerámos Não adorámos Maria Ela é tão santa Como qualquer salvo Muito menos que Jesus Não por comparar Não orámos a Maria De jeito nenhum Um dia Veremos no céu Como veremos todos os outros Honestamente Estou com mais vontade De ver vocês no céu Do que Maria Realidade Porque vocês Eu lido com vocês Aqui nesta terra Amém Somos Parte do reino Do Senhor Na igreja local Estou com muito mais Interesse para vocês lá Mas na verdade A vida de Maria Ela foi bem difícil Irmãos Esta já era uma dificuldade Um problema Agora o menino Nasce lá Gostou de fazer a viagem O menino nasce lá Tiveram que fugir de Herodes Quer matar o menino O rei Quer matar o filho dela Manda matar todas as crianças Os seis anos para baixo Irmãos A vida é terrível Muda para cá Para lá Vai para o Egito Volta Vai lá para Nazaré Porque a profecia Dizia que de Nazaré Chamaria o meu filho Então tiveram que ir Vornar em Nazaré Não é Nazaré-Portugal Irmãos Nazaré-Portugal é bonito Foram para cá e para lá Mudaram-se para cá e para lá A seguir Jesus cresce Vão lá as bodas E Maria tem a brilhante ideia De se meter no ministério de Jesus E Jesus disse Mulher Não chegou A minha hora E diz Mulher Fica quieta É o assunto E toda a gente quer reinterpretar o texto Não, não Ele não disse isso Porque ele não ia respeitar a mãe Isso é catolicismo Barato e errado Ele disse Oh mulher Fica no teu canto Porque quem está aqui é Deus E eu decido o que eu vou fazer Porque eu sou Deus Não mexe com a minha vida É o que ele disse à mãe Passado algum tempo A mãe veio com os irmãos Visitar Jesus E Jesus diz assim A minha mãe e os meus irmãos Estão lá fora E estes são a minha mãe E os meus irmãos Todos os que ouvem Quer dizer Que se a mãe e os meus irmãos Não ouviam E naquela época Naquele momento Os irmãos não ouviam ainda Depois mais tarde sim E Tiago depois tornou-se Irmão de Jesus Serviu o Senhor Mas ele diz assim Olha assim Eles estão lá fora Minha mãe e os meus irmãos Não crerem Não são nem a minha família Porque a minha família É aquele que crê E faz a vontade do Pai Essa foi a vida de Maria Mas lá na cruz Quando Jesus está a dar a sua vida Maria está lá Vendo o seu filho sendo morto Mas aquele que estava ali Ponderado na cruz Não era só o seu filho Era o seu salvador O seu redentor Era o Senhor Toda a glória Ela literalmente Abedicou de tudo Porque o anjo lhe deu uma missão E porque ela era Serva do Senhor Ela obseceu Ela respeitou E nela se cumpriu A vontade do Senhor Outra vez não estamos aqui A pregar a Maria Estamos a pregar Jesus Mas é óbvio E o entendimento dela Quando ela disse aquela frase Na sua juventude ainda Eu não conheço o varão Não percebo como é que é possível Mas diz aqui A serva do Senhor Cumpra-se Ela estava a falar sério Ela estava realmente comprometida Aquela frase Que você disse Quando você desceu As águas Do batismo De que você havia de servir O Senhor Por toda a sua vida Ou aquelas frases Que você diz Na sua oração Senhor Aconteça o que acontecer Eu vou ficar fiel Eu vou-te obedecer Eu vou-te servir Essas memórias Essas promessas Que nós fazemos a Deus É aquilo que eu gostaria Que viesse à nossa mente Neste momento E nós acertássemos Os nossos ponteiros Com Deus E dissesse Senhor Eu disse que te vou servir E vou-te servir Aconteça o que acontecer E por mais incrível Que a situação fique E por mais difícil Que fique E por mais atribulada Que seja Você possa dizer Eu sou o servo do Senhor E eu farei a vontade Do Senhor Cumpra-se em mim O versículo desta semana Da minha filhinha Na escola Para memorizar Era Agora deu um branco A tua inglês e o português Can you help me? What was the Bible verse? The Bible verse O que adianta ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Eu estava a ouvir A minha filha a recitar E ela recitou aquilo Tantas vezes Para a gente Tem que memorizar E lá em casa É um projeto Memorizar o versículo bíblico Às vezes eu consigo Memorizar versículos De Aquino James Acreditem ou não Porque Tenho que ajudar A Lili a memorizar Para a escola E Aquino James Para os irmãos Que leem em inglês Sabem que não é fácil E eu é E ela estava a recitar E eu estava a pensar E eu disse assim Lili Tu sabes o que isso significa Porque Há aqueles versículos Que Tu sabes E ela explicou-me Por palavras dela O que é que significa O que ela aprendeu na escola Que adianta a um homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Maria disse assim Não adianta Ganhar esse casamento Essa vida Que parece que eu vou ter Interessa mais a minha alma Interessa mais o meu Redentor Interessa mais o meu Salvador Interessa mais fazer a vontade de Deus E entenda que Maria Não tinha noção Do que você tem hoje Mesmo diante da cruz Ela vê o seu filho sendo morto Mas ela não tem A noção do que você sabe Eu não estou a dizer Que ela não foi salva Da mesma maneira Eu não estou a dizer Que ela não é Com a mesma esperança E com a mesma certeza Como a autora Os Hebreus diz Mas ela não tem A noção completa Ela não percebe a história toda Ela não sabe O veículo da história Ela ainda não tinha Visto Jesus subir ao céu E voltar em glória Ela não tinha ouvido A pregação dos apóstolos Ela não sabia O que você sabe Você entende Quando nós somos Muito mais Agraciados Usando a expressão Aqui que o anjo Disse a ela Do que Do que eles lá Foram Porque nós temos O canon Completo A gente sabe O que eles não sabiam Nós éramos para ser A melhor geração De queridos Sobre esta terra Nós tínhamos a obrigação De ser a melhor geração De queridos Sobre esta terra Mais fiéis ao Senhor Mais comprometidos Mais destemidos Temos dois mil anos De história de igreja Irmãos Está mais que provado Até historicamente Não que a gente precisa disso Nós precisamos Com a expressão de confirma Não que historicamente Mas está mais provado Até que historicamente Que este é o reino dos céus Ninguém derrubou Nunca tentaram Mas não conseguiram Ninguém conseguiu Tentaram acabar Com a palavra de Deus Tantas vezes Não é possível Tentaram acabar com a igreja Mas não dá Porque nem as portas Do inferno Provação contra a igreja Que é que nós Precisamos mais Fieis Fieis ao Senhor Irmãos Comprometidos Senhor eu vou-te servir Nem que me matem Esta manhã Nas comunicações Eu lhe dei o exemplo Irmãos A maioria estava O viram Um crente no primeiro século Alguém que sonava um cristão Um chefe de família Que estudasse cristão No primeiro século A ideia era mais ou menos esta No dia que ele sonava cristão No dia que ele pegava Com a sua família E ele O seu esposo Os seus filhos Crianças pequenas Crianças de colo Fosse quem fosse E no dia que ele Dissesse que era um cristão O certo era Que ele fosse pegado O apanhassem E o levassem para as arenas Para ser comido por leões Para ser morto E ele e os filhos Pense você Com seus filhos Pela mão Sendo conduzido À morte Num espetáculo De circo Numa arena Onde a multidão Festejava E se alegrava Com a sua morte A morte dos seus filhos Comidos por bestas feras Isso era o que acontecia Com a igreja Do primeiro século E homens De Deus destemidos Afirmavam a sua fé Diz que tal Há coisas à volta disso Que eu nem vou mencionar Por tão desagradáveis que são Mas aquelas pessoas fiéis Não negavam a sua fé As bestas eram soltas Os animais os vinham E tragavam os filhos Na frente dos pais E os pais Na frente dos filhos E morriam E diz Sertuliano Um poeta do primeiro século Não está nas escrituras Desta parte Diz que o sangue Nas arenas Dos cristãos Era como semente Que surgia mais cristãos Por todo lado Gente comprometida Porque Que adiantava Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Eles tinham um compromisso Feito com Deus sério Eis aqui o cérebro Se eu seja feito Conforme a tua vontade É a minha vida Que tem que ir Não há problema Eu não vou negar O meu mestre Sou eu que tenho que morrer Os meus filhos É os meus filhos Que eu tenho que conduzir À morte Pela causa gloriosa De Cristo Não há problema Gente comprometida De verdade Com o evangelho É gente como Maria Que diz assim Seja feita A tua vontade E a gente fica com pena Dessa gente Coitadinhos Coitadinhos de nós Que somos capazes De trocar o culto Pelo sofá Que somos capazes De trocar a verdade Do evangelho Por uma posição No trabalho Que pela vergonha De falarmos de Cristo Nos calámos E nos amordontámos Coitados de nós Que dois mil anos Depois ainda não percebemos A grandeza dos reis A quem servimos Que dois mil anos Depois ainda não percebemos A grandezidade do evangelho E do que é o rei dos céus Que ainda hoje Não percebemos Que a morte é apenas Um raio Que nos leva A presença de Cristo Que ainda não percebemos Que a gloriosa salvação Se dará Em sua consumação completa Na glória Não nesta terra Coitados de nós Esse era um povo vitorioso Na hora que o leão Fechava a sua boca E tragava Do mais pequeno Ao mais velho Era uma alma Que entrava no céu Para a glória de Deus E hoje podemos falar nisto Para a glória de Deus Dois mil anos depois Eles não morreram De balde Eles não morreram Em vão Mais tarde A reforma protestante A mesma coisa Homens e mulheres Se levantaram Contra o sistema Contra tudo E contra todos Para que o evangelho Permanecesse Somos frutos disso Não, foi Jesus Claro que foi Jesus Foi expressão De calhar Usou homens e mulheres Ao longo do tempo Para chegarmos a nós hoje Para que hoje Houvesse pessoas Que dissessem Que o Maria Sou o servo do Senhor Que aconteça Com mim Conforme a palavra De Deus É a hora É a hora de nós Prosseguirmos E é a hora De terminar o culto Também É a hora De nós Prosseguirmos É a hora De nós Avançarmos É a hora De nós Celebrarmos o Senhor E anunciarmos Cristo Jesus De uma forma Vitoriosa De uma forma Alegre E destemida É a hora Chegou a nossa hora De dizermos Sou servo do Senhor Cumpra-se em mim E o que é que eu vou perder Não importa Porque muito mais É o que eu ganhei Muito mais É o que está por vir Muito maior É ser parte Do Reino dos Céus Lhe apelo Neste Natal Que você vá Para a sua casa Que eu apelo Que você leia Depois do culto inglês Que você leia O texto todo Analise bem Os detalhes Leia um pouco mais Na Bíblia Sobre Maria E avalia A sua condição Diante de Deus Pense nas promessas Que você fez ao Senhor Peça perdão Para aquelas Que você já falhou Senhor Boto sabia Não importa Coisa do Senhor Uma coisinha qualquer Já não age Peça perdão Delas Se arrependa E que deste Natal Para a frente Desta mensagem Para a frente Você possa ser Verdadeiramente servo do Senhor Cumprir-se em si Conforme a palavra do Senhor O Senhor O Senhor é para não mentir Não vou mentir O Senhor é para não roubar Não vou roubar O Senhor é para ser fiel A tua obra Vou ser O Senhor é para ser fiel Nos meus dízimos e ofertas Eu vou ser O Senhor é para ser fiel Nos cultos Eu vou ser O Senhor é para ser fiel Nos serviços Eu vou ser É para ser fiel No evangelizar Eu vou evangelizar Seja fiel O Senhor Que seja cumprido em si Conforme a palavra do Senhor E o mandamento de Cristo Em todos nós Para que você não se sinta sozinho E perceba Eu estou no mesmo barco Eu preciso ser mais fiel Eu preciso ser mais servo do Senhor Eu preciso que esta palavra Tenha um impacto E um reflexo na minha vida também Que o Senhor nosso Deus nos ajude E nos conduza ao Natal Para a sua glória Onde cada um de nós Em nosso coração Em nossas orações Possa dizer Cumpra-se em mim Conforme a tua palavra Pois eu sou O teu servo Levantemos-nos E oremos ao Senhor Amado Senhor nosso Salvador e Redentor A ti seja dada a glória E a adoração Hoje e para tudo sempre Pai amado Nesta manhã Te pedimos ó Deus Que nos nossos corações E em nossas vidas Haja em cada um de nós Este sentimento De que somos teus servos E que seja cumprido em nós Conforme A palavra bendita Que encontramos Nas Sagradas Escrituras Perdoa-nos ó Pai As nossas fraquezas As nossas faltas As nossas debilidades E ajuda-nos ó Deus A ti a glória e o louvor Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Então que o amor De Cristo E as consolações Do Espírito Santo Sejam colocadão de nós Desde agora E até a vinda de Jesus Se nos dizem Amém Podemos ficar Podemos ficar Centrados Os son Amém Amém 임 Amém Obrigado.